O deputado petista Rui Falcão acionou o Michele Bolsonaro por propaganda eleitoral antecipada em rede nacional de rádio e TV. O deputado federal e ex-presidente do PT Rui Falcão de São Paulo acionou a Procuradoria Geral da República contra a Primeira-Dama Michele Bolsonaro e a ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Cristiano e Rodrigues Brito, por improbidade administrativa e propaganda eleitoral antecipada. Na noite de domingo, a Primeira-Dama e a ministra participaram de uma ação atípica e usaram a cadeia nacional de TV e rádio para falas sobre o Dia das Mães. Por quase cinco minutos, a esposa do presidente Jair Bolsonaro e a titular da pasta alternaram falar com considerações sobre o que é ser mãe e divulgaram programas do governo direcionados às mulheres. A peça foi recheada de frases enaltecendo a maternidade. Por vezes, abrimos mão das nossas vontades para acolher nossos filhos e oferecermos o nosso melhor para eles. Ser mãe é chamar para si a maior e mais divina das responsabilidades. Por conhecer os desafios da maternidade, temos o compromisso de cuidar das mães do nosso país. Como mãe, trabalho diariamente para construir um futuro melhor para o Flavinho. Ele só tem três anos. Talvez ainda não entenda, mas tenho certeza de que todo o esforço de hoje vai valer a pena. A ministra ainda afirmou que Michele, como ela própria e outros milhões de mulheres, era uma bênção para o nosso país. Na representação à PGR, o deputado Rui Falcão afirma que Michele Bolsonaro buscou benefícios pessoais ao se enaltecer e buscar melhorar a imagem desgastada do presidente da República junto ao eleitorado feminino brasileiro. Falcão ainda destaca que a rede nacional de rádio e televisão é destinada a um pronunciamento dos chefes dos três poderes e, eventualmente, para a transmissão de comunicados de ministros do Estado. Michele e a ministra não teriam feito nada disso, segundo Falcão. A primeira-dama teria apenas apresentado sua condição pessoal de mãe e sua visão própria da maternidade. O ex-presidente do PT ainda afirma não ser relevante para os cidadãos saber que a primeira-dama abre mão de suas vontades para acolher os filhos e oferecer o melhor para eles. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, informou que vai se posicionar até esta quarta-feira sobre as novas sugestões que foram apresentadas pelo Ministério da Defesa para a fiscalização do sistema eleitoral. A divulgação da nota de esclarecimento foi feita na manhã desta segunda-feira pela Secretaria de Comunicação e Multimídia. As Forças Armadas fazem parte da Comissão de Transparência das Eleições. O órgão foi criado pelo TSE em setembro do ano passado para debater medidas e estratégias que ampliem a transparência e a segurança das eleições que atualmente são realizadas por meio de votação no sistema de urnas eletrônicas. Também são integrantes da Comissão representantes da sociedade civil de universidades e do Congresso. Na semana passada, por meio deste órgão, foi aprovado um plano com medidas para ver mais clareza no processo eleitoral. Ao todo, já foram enviadas 44 sugestões desde dezembro do ano passado. Em nota, o órgão destacou que as questões posteriormente apresentadas receberão manifestação do Tribunal Superior Eleitoral no máximo até o dia 11 de maio, em documento que consolidará todas as sugestões para as eleições deste ano e para os pleitos vindouros, porquanto todos os aprimoramentos são sempre bem-vindos. No texto, o TSE também ressaltou que não há nem nunca houve qualquer objeção a documentos com sugestões sobre o processo eleitoral que sejam colocados ao pleno conhecimento público. O documento ainda ressaltou que as reuniões com as autoridades demonstram o compromisso do tribunal com a transparência e com o diálogo institucional, sempre visando o aprimoramento do processo eleitoral brasileiro e a realização de eleições com paz e segurança. O presidente Jair Bolsonaro tem feito constantes críticas ao sistema eleitoral e destacou na semana passada que solicitará, por meio do Partido Liberal, sua atual sigla, a contratação de uma empresa privada para fazer fiscalização do sistema, com o objetivo de haver mais lisura e clareza para a população. E o ex-presidente Lula tem um problema a resolver em Minas Gerais. O PSD daquele estado pode apoiar Bolsonaro e não o petista por falta de acordo entre as duas legendas. O PSD que lançou o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, ao governo do estado, com a promessa de apoio do PT, pode apoiar o presidente Jair Bolsonaro em vez de Lula. Isso devido à falta de acordo entre as duas legendas. Enquanto o PT mineiro quer lançar o nome do deputado federal, Reginaldo Lopes, o PSD vai lançar o atual senador Alexandre Silveira para a vaga ao Senado. E esse é o motivo do acordo estar emperrado. Nesta segunda-feira, o petista convidou Alexandre Calil para um almoço em Belo Horizonte. O convite foi recusado e Calil alegou que só poderia se encontrar com o ex-presidente como a solução para um acordo em Minas Gerais. Lula agora tenta convencê-lo a participar de um jantar. O PSD mineiro já avisou Lula que não vai apoiar a presidência se o candidato ao Senado for petista. Lula perderia uma legenda com capacidade de levar o eleitorado de centro em Minas para o seu lado, o que representaria um grande revés para o petista. Pois é, a assessoria da dupla sertaneja Conrado e Alexandro anunciou que o vídeo que vem circulando nas redes sociais onde o ônibus dos músicos circulava em alta velocidade é de 2019. O veículo sofreu um grave acidente, matando o cantor Conrado e deixando mais de cinco pessoas feridas em estado grave. No vídeo, o ônibus acelera até aproximadamente 130 km por hora. Em nota, a assessoria diz que já havia recebido este vídeo no final de 2019 e que não se trata de um vídeo do momento do acidente. E acrescentou que a divulgação deste vídeo neste momento, além de desrespeitosa, é extremamente leviana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o que causou o acidente foi o pneu dianteiro esquerdo que estourou e fez com que o motorista perdesse o controle e tombasse no canteiro central. O caso ocorreu por volta das 10h30 de sábado na rodovia Regis Bittencourt, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo, sentido São Paulo. A banda saiu de Tijucas do Sul, no Paraná, onde a dupla fez um show e seguia com o destino para São Pedro, onde havia um show agendado para o sábado. Com o acidente, o show foi substituído pelos contratantes. Além dos que vieram a óbito no acidente, 19 pessoas ficaram feridas, entre elas o cantor Conrado, que segue interdado em estado grave. E um suspeito de furtar uma igreja católica foi atropelado pelo próprio padre da paróquia, momentos depois de cometer o crime. O caso aconteceu em Santa Cruz do Rio Pardo, cidade de 50 mil habitantes, no interior de São Paulo. O atropelamento aconteceu por volta de 20h45 na Avenida Tiradentes, e foi flagrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro atinge o homem, que é arremessado, aparentemente para dentro de um imóvel. Depois, o motorista da Marcha Ré manobra no asfalto e vai embora. Após o ocorrido, ele ficou em estado grave de saúde e foi internado na Santa Casa do município. O veículo que atropelou o rapaz é da paróquia da cidade e o padre que dirigia. Segundo a polícia, após o atropelamento, ele fugiu sem prestar socorro. O padre Júlio Lancelotti, conhecido por ações para ajudar pessoas em situação de rua na capital paulista, criticou a atitude do religioso no interior de São Paulo. O caso está sendo investigado pela polícia civil. Além da tentativa de homicídio, o responsável pelo atropelamento pode responder por omissão de socorro. O suspeito teve a prisão em flagrante por furto decretada, mas seguia internado até a manhã de hoje. Já o padre, suspeito do atropelamento, não foi encontrado para prestar esclarecimentos. Em instantes, a minoria de religiosos ortodoxos contrários à guerra na Ucrânia. E como a urina humana pode ser uma excelente fertilizante para a agricultura? O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho. Até já. Legenda Adriana Zanotto